Olá meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre lentes de contato. Para quem acompanha meu blog, sabe que os posts que mais fazem sucesso no meu blog são os posts que falam sobre lentes de contato. O último post que eu fiz, inclusive, falei sobre lentes de contato exóticas. E hoje eu vou mostrar para vocês outro tipo de lente de contato. Eu selecionei aqui quatro cores que, na minha opinião, são super naturais. Todas da Solótica, tá? Vou escolher a Solótica porque eu prefiro... No Brasil a marca que eu mais gosto é a Solótica. Mel, da Hidrocor. O Mel, da Hidrocharme. A Esmeralda, da Natural Colors. E a Quartz, da Natural Colors também. Então, vamos lá. Eu vou começar. Então, vamos lá. Para começar, eu vou mostrar para vocês a Mel, da Hidrocor. Que, na minha opinião, é a lente mais natural. Olha, olha como ela fica no olho. É muito bonito, tá vendo? Meu olho natural é um castanho e é a Mel. Fica uma cor bem verdinha, bem bonito. Que é bom que ela não saia, olha. Ela não fica dançando na revista. Tem lentes que ficam dançando e essa não. Fica bem natural, tá vendo? Eu vou colocar outra para vocês verem melhor. Olha como ela fica linda. Tá vendo? Olha, eu viro. Fica bem natural, bem... Para quem quer uma lente natural, ou você que está pensando em usar lente, mas não sabe a cor. Essa é uma ótima opção. Porque ela muda, mas muda de um jeito mais discreto. Sabe? Eu adoro essa lente. É linda. Né? Agora eu vou mostrar para vocês a Mel, também da Solótico. Só que a Mel com contorno. Que é a Hidrochar. Vou tirar uma e vou mostrar a outra para vocês verem a diferença de uma para outra. Essa é a Mel Hidrochar, tá vendo? Eu acho essa mais natural, mas eu acho essa mais bonita. Porque ela, como o nome já diz, é um chá. Bem bonita. Mesmo jeito, ela não fica dançando muito, eu acho. Sei lá. Linda, né? Vou tirar a outra agora para vocês verem. Olha como ela fica meio bonita, tá vendo? Agora eu vou mostrar a Esmeralda. Também é bem discreto, assim. Só não é tão natural quanto essa, mas é bem bonita também. Mas eu fico bem demais, fechado, sei lá. Ó. Não é algo. Eu acho que fica um verde muito escuro, então, assim. Mas é uma cor é linda. Tem gente que gosta, gente. Não, dizem que ela escureceu. Ela agora tá muito tão na Esmeralda, tá mais cura. Eu não sei porque eu não cheguei a usar o primeiro lote dela, né? Quando ela vem. Mas, assim, é um verde bem bacana, tá vendo? Fica legal também. Vou tirar agora a hidroxá. Ó, transferência na hidroxá. Não. Eu já até fiz um vídeo com ela. Muito legal. Só que a diferença dessa é que ela fica um pouco... Ó, quando eu olho pro lado, eu sinto que ela... Me quico. Ela não se um pouquinho na pista. Então, assim... Que existe naturalidade, eu prefiro ainda a hidroxá. A mel da hidroxá. Mas essa também é muito bonita. Também não fica tão, assim... Ah, eu estou usando lente. Fica uma coisa bem... Mas... Agora eu vou colocar a minha lente favorita. Quartos. Essa lente é perfeita. Olha essa lente, gente. Linda demais. É a da Natural Colors. A da Natural Colors também tem um contorno, só que ela é mais, assim... Mais fraquinha do que a hidroxá. E só essa cor, gente. É linda demais. Tem muita aparação, né? Vou tirar o de verão daqui. É linda, gente. Olha que cor maravilhosa essa lente. Essa lente tem. Olha, fica bem legal essa cor. Acho que é cinza. É. Mais ou menos. Então... Tchau. 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 Tchau.